E olha, vamos agora falar do padre que usa a bicicleta com o sistema de som acoplado para ajudar no trabalho da igreja. Ela é usada para pedir doações de materiais de construção para as obras de uma paróquia no bairro periférico, lá de Maceió. Agora sim vamos conhecer essa matéria. São José, a voz nosso amor, serve nosso bom protetor. Uma missão que conta com a ajuda de uma bicicleta. Assim acontece com o primeiro desafio do padre recém-ordenado, Felipe Melo. Construir três igrejas em Benedito Bentes, na periferia de Alagoas, em Maceió. Recebi a missão antes de completar um mês. O arcebispo chamou a mim e aos meus dois colegas, que foram ordenados comigo. E incumbiu a cada um de uma missão. E a minha missão foi construir uma nova paróquia. Então, portanto, ele criou a área pastoral Nossa Senhora do Sorriso. Onze conjuntos habitacionais compõem a área pastoral. Oito desses já eram prioridade das ações de evangelização. Essas três mais urgentes eu não tenho telhado ainda. Nossa Senhora de Fátima, graças a Deus, com muita campanha, com muita gente envolvida, conseguimos levantar as paredes, cobrir, rebocar. Agora estamos colocando as portas, fazendo a parte elétrica. Nossa Senhora das Graças, já fizemos um ponto de apoio, agora falta cobrir. E Nossa Senhora do Sorriso é a grande empreitada, porque é a igreja matriz. Então, ela tem um porte maior, é em formato de cruz, tem mezanino. Então, é assim, é uma obra grande. Enfrentar as dificuldades com criatividade. A ideia da bicicleta de som, como é chamada, partiu de uma necessidade. Alugar um som que tem um alto custo para as atividades pastorais, além do pedido de doação. Eu mobilizei uns amigos nas minhas redes sociais, no meu Instagram. Eu disse assim, não, eu vou criar uma bicicleta de som, porque aí é uma coisa prática, vai ser uma coisa nossa, que a gente vai precisar só cuidar para mantê-la. E aí, então, vai ficar à nossa disposição a qualquer momento. A bicicleta foi doada pela própria comunidade. No bagageiro, caixas de som, que ajudam a propagar o pedido de solidariedade para as obras. Durante o tempo da quaresma, a bicicleta foi uma mão na roda. Trabalho muito intenso de evangelização nesse período quaresmal. Caminhada penitencial todas as cinco horas de amanhã, na sexta-feira. À noite, via sacra com as comunidades. Durante a semana, cada comunidade, nesses conjuntos habitacionais, também faziam a sua via sacra. E aí, a bicicleta sempre servindo para as comunidades. Um cantinho especial para bicicletas de som já está reservado nas inaugurações e bênçãos das igrejas. Com certeza, em cada comunidade tem um lugarzinho reservado para guardarmos a nossa bicicleta de som, porque nos serve muito. Obrigado. 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 Obrigado.